Meus amados, a parte bom, vamos ao texto que o pastor Flávio, Flávio, leu, eu pedi a ele para ler o texto que eu ia pregar, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais com a Pérez, para nós é uma alegria muito grande estarmos firmes nesta aliança com os irmãos. O pastor que esteve aqui, o pastor Joel, foi o meu pastor junto com o pastor Flávio e nessa época que ele falou que eu cantava muito, a gente cantava na Boa Cidade, aí não tinha quem insolasse, aí eu gostava muito de cantar, mas não era cantor, até hoje não sou cantor, dificilmente eu canto na minha igreja, raramente eu canto, eu tenho até medo de cantar e o pessoal correr, de basear a igreja, mas às vezes eu ando em casa, em casa eu dou meus agudos, ou alguma coisa assim, e agora em Indaharpa, irmão, em Indaharpa eu conheço desde quando eu cresci, me entendo como gente, mas sim, fui criado nas Assembleias de Deus e em Indaharpa eu gosto do Indaharpa muito bem cantado, porque o Indaharpa ele é diferente dos índios hoje congregacionais, os congregacionais têm a base, que são as que há de tarro, contrabaixo e a bateria, agora a Arpa não, a Arpa já tem as suas claves, clave de sol, clave de fá, e se não souber cantar, realmente tem, dá um desacorde terrível, mas é bom, são índios inspirados, índios que marcaram épocas, ainda marcam épocas, em alguns lugares, algumas igrejas que eu tenho ido pregar, ainda faz uso somente da Arpa, somente da Arpa. Meus irmãos, segundo Colômbica, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso de número 16, conta-nos uma palavra da parte de Deus para um chefe de Estado que foi a Asa. Eu gosto muito de pregar sobre o Novo Testamento, mas hoje Deus me colocou também para pregar o Velho Testamento, sendo um culto de vitória, e para nós pegarmos algumas atitudes práticas para a nossa vida dentro de algumas biografias. E uma das biografias que eu gosto muito são as biografias de alguns reis de Israel, e reis que deram certo no seu reinado, reis que deram certo na sua casa, reis que fizeram o que era correto aos olhos do Senhor. Esse rei, Asa, ele tem uma história, e essa história dele é tremenda, porque ele é um rei considerado um dos sete bons reis de Judá, um dos sete bons reis de Judá. Segundo a história, Judá é 14, 15 reis, e somente esses sete reis é que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele reina após um homem chamado Abias, e esse rei, rei Abias, esse rei, ele não foi, não foi muito bom, a coisa não foi muito boa, eles não fizeram o que era conforme o Senhor quiseram. Ele colocou idolatria em Israel, fez com que Israel pecasse, e durante um bom tempo Israel ficou mergulhado em uma situação muito grande, muito terrível, e ele peleja contra Jeroboão e tem uma guerra. Nesta guerra algumas coisas são destruídas, os muros são destruídos, portas são destruídas. Do capítulo, desse mesmo capítulo do rei Asa, do verso primeiro, quando ele assume, quando ele assume, a Bíblia vai dizer que ele aproveita um período de paz, um período de paz, e ele começa a reerguer os muros, as portas, os ferrolhos e as torres em Judá. Ele faz essas reconstruções, ele faz com que sejam fortificados os muros, as portas. Quando ele faz isso, logo após, se levanta uma multidão de quase um milhão de pessoas vindo dos Eutíopes, a destruir eles, e diz a Bíblia que Deus dá vitória a eles. Deus está com eles, batalha a favor de Asa, isso está no capítulo de número 14 do verso primeiro, até o verso de número 15. Deus vai dando vitória a esse homem e vai conversando com esse homem. Nesse texto que nós lemos, então, nesse texto que nós lemos, então, do verso de número 15, na verdade vai até o verso de número 19, a Bíblia vai dizer que lá no verso 19, ele vai ficar 30 anos, 30 anos sem ter guerra, até o 35º, até o 35º anos, aproximadamente, do seu reinado, 35º, 35 anos sem guerra. Você já pensou, irmão, você ficar 35 anos de paz, 35 anos só prosperando, 35 anos de vitória, é uma vida inteira, é uma vida inteira. Quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado, eu falei, Deus, a gente às vezes tem um ano, dois anos, três anos, que a gente passa bem, e, de repente, vem uma tribulação, vem uma luta. A Bíblia diz que ele ficou 35 anos em paz, sem estar ao seu redor. Mas ele coloca algumas coisas em prática, é aqui que eu quero entrar. Irmãos, uma das coisas que Deus tem para nós, uma das coisas não, Deus sempre tem vitórias para nós. E existem duas coisas que Deus faz para nos dar vitória. Primeiro, é a ação imediata dele, quando ele vem direto, intervém direto, nas nossas atitudes, na nossa vida, e de uma hora para outra nós temos vitória. Isso pode acontecer, eu creio nisso. Se você está na presença de Deus, se você está aqui no culto, nessa noite, nesta hora, você pode crer, você deve crer, precisa crer, que Deus é poderoso para te dar uma vitória aqui, agora, nesse exato momento. Eu creio que é isso que você precisa. A outra forma de Deus nos dar vitória é através de nós seguir os passos de instrução, que são vitórias que nós precisamos, que não somente é para esse momento, mas vitórias que vão perdurar, vitórias que vão romper tempos na nossa vida, coisas que Deus quer fazer na nossa vida, não por um momento de um ou dois meses, não por um momento do aqui e agora, não por um momento de Natal ou Ano Novo, visto que o Natal e Ano Novo estão chegando, não, as vitórias que Deus quer na nossa vida, na segunda instância, são coisas que Deus quer colocar na nossa vida, que vai perdurar, vai entrar de família dentro, vai ser bom para mim, para a nossa, para a sua, para os seus filhos e quem sabe também para os seus netos. É isso que a Bíblia nos ensina. Porém, a Bíblia, quando ela vai tratar desse assunto, desse texto, ele vai tratar de um texto aqui e esse texto aqui vai falar de algumas atitudes de Asa. Antes de Asa tomar a atitude, Deus é que chega através de um profeta e tem uma conversa com Asa. E essa conversa me chamou a atenção, porque o texto diz o seguinte, então o Espírito do Senhor veio sobre Asarela, Asarias e começou a falar, e foi ao encontro dele começou a falar, Deus falando com ele. Olha, Israel esteve por muitos dias seu verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus e Israel e o buscavam, o achavam. E naquele tempo, e naqueles tempos, não havia paz nem para os que saía, nem para os que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus o perturbava com toda angústia. Olha só o que Deus estava falando. Deus estava apresentando a Asa, a grandeza da sua misericórdia. Por quê, pastor? Porque ele está mostrando que Israel, mesmo não estando convertido, olha o que Deus estava falando, mesmo não estando com os altares em pé, mesmo não estando com o seu coração voltado para Deus em uma certa época. Mesmo não estando tão crente como eles precisavam. Quando as coisas começaram a ficar muito angustiadas. E Deus estava permitindo isso. E que forma que Deus estava emitindo isso? Guerras, homens contra homens, famílias se destruindo. As coisas estavam ficando descontroladas, financeiramente descontroladas, emocionalmente descontroladas. E a Bíblia vai dizer que porque Deus os conturbava com toda angústia. Então toda angústia aqui é que tinha angústia na família, tinha angústia na sociedade, tinha angústia ao entrar, tinha angústia ao sair, não tinha paz. As pessoas estavam conturbadas por tudo quanto é lado, porque não estavam servindo o verdadeiro Deus. Mas ele diz assim, olha, quando em Jael, mesmo não tendo o verdadeiro Deus lá, mesmo não tendo o meio, ou seja, mesmo passando por cima daquilo que eu havia falado, mesmo não tendo entre eles pregadores, bons pregadores, mensagens, mas eles quando nasceu angústia me buscaram. Eu provei que eu sou Deus. Eu provo que eu sou o Senhor. Escuta o que eu vou te falar. Deus estava falando aqui com asa a asa, se naquela época que eles não estavam comigo, me buscaram e eu ouvi, quanto mais agora se você estiver comigo. Se você que está comigo andar na minha presença, eu não vou te ouvir, eu não vou te dar vitória. Então Deus estava falando comigo, naquele tempo não havia. Irmão, vê se não é semelhante ao que nós estamos vendo hoje. Naquele tempo não havia paz para o que nem para o que saía, nem para o que entrava. Irmão, você anda na duta, na Brasil, na linha vermelha, qualquer horário, não tem dia, não tem horário, não tem momento. Olha, terça-feira agora eu estava no ensaio da minha, da festa lá de Natal e o pessoal quase saindo, eu orando para sair, quando eu falei, Senhor guarda o nosso povo que vai sair agora, quando eu falei isso, um tiroteio na frente da igreja. Lugar onde não tinha nada disso, o pessoal estava desesperado. Por onde você vai? Quando começa a vir um deslumbre, um reslumbrezinho de alguma coisa boa acontecendo, a primeira coisa que a pessoa vê, irmão, isso já isso passa para a gente, acho que eu vou morrer. Eu tenho tanta prova na minha vida que esse negócio aí parece ser coisa estranha. Não pode estar tanto, não pode ter tanta bênção assim na minha vida, acho que eu vou morrer, acho que Jesus está me preparando, está lendo, não irmão, você tem que ficar tranquilo com isso. Era isso que Deus estava falando com eles aí, eu abri uma porta para você vencer, eu só quero que você esforce a sua mão, eu só quero que você continue, não pare, não fique, não fique desanimado, não desanima se você achar, se vir uma guerra contra a sua mente. Tem pessoas que elas estão debaixo de tanta luta, quando começa alguém a aparecer para ajudar ela, ela já fica desconfiada. Tem pessoas que já passam tanta, tanta situação que ela fala, não, Deus não está me ouvindo, Deus não quer me ouvir, Deus não, não, esse negócio aí que está passando, isso aí daqui a pouco vem outra luta, e ó, não, irmão, fique tranquilo, o nosso Deus é Deus de vitória, Deus só quer que você esforce a sua mão, e a Bíblia diz esforçar, a mão é fazer obra, é fazer o que você tem que fazer para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Esse dia eu já estava ensinando uma pessoa, eu vou falar um negócio aqui, você vai ficar assim, chocado, eu vou falar, mas eu vou ter que falar. Uma, uma certa vez, uma pessoa me fez uma pergunta, e falou assim, mas sou, por que que às vezes tem alguns crentes que tem dificuldade de ajudar o próximo, tem dificuldade de ajudar ao irmão, tem dificuldade de ajudar a A e B, principalmente sabendo que aquela pessoa tem defeito, principalmente sabendo que aquela pessoa tem isso, tem aquilo outro, aí eu falei assim, eu não tenho resposta a isso, eu vou procurar resposta, e fui orar a Deus, busquei a Deus, olhei a Deus, e evangelizando, evangelizando, eu parei no espírito, eu parei no espírito, ele era, eu não sabia que ele era espírito e tal, e ele, aí eu, aí me veio aquele negócio na minha e falou assim, faz essa pergunta aí, aí eu falei, eu vou fazer essa pergunta aí, aí eu fiz uma pergunta aí, falei assim, olha, eu quero saber de você, eu sei que você não vai querer aceitar Jesus mesmo, eu quero uma resposta. Eu te parei na rua, ele disse, eu vou para te evangelizar, mas então, por que que vocês fazem as coisas assim, faz desmorra, faz isso tudo, tal, 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 ele falou assim, olha, eu tenho parentes crentes na minha casa, vocês só têm uma coisa que vocês derram, aí ele falou assim, o que que é? Nós, quando vamos ajudar, nós não olhamos o defeito da pessoa. Vocês julgam, deixem julgamento para Deus, que faz o que é certo. Irmãos, vamos sair dali com o queixo caído, com a resposta do coração, mas com o queixo caído. A Bíblia está falando para vocês fortalecer a sua mão, não desfaleça, faz o certo, faz o bem, reconstrua o muro da sua vida, reconstrua as suas coisas, faz as suas coisas acontecer, mete a mão, faz de vitória para a tua vida, você precisa reconstruir a tua casa, você precisa reconstruir, pastor, mas eu já sofri muito, Deus está te dando uma palavra hoje, se você acreditar em Deus, faz sair alguma coisa do dono de Deus para a tua vida, não desfaleça a sua mão. Então Deus começa a conversar com asa, e começa a falar com ele, não desfaleça a sua mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que recompensa era essa? É que Deus ia dar vitória por 35 anos. Pastor, quanto tempo de vitória eu vou ter? Depende do tempo de esforço que você tem agora. Pastor, o que garante o meu tempo à frente? É o teu tempo de esforço em Deus agora. Nós não sabemos o que vem aí no futuro. Eu sei algumas coisas que aconteceram no passado. Eu não sei o que tem para o que o diabo preparou para mim, Deus sabe, mas eu não estou nem aí para isso. Agora eu sei o que Deus preparou para mim. Eu, pastor, sei sim. Tem nome? Não, eu não tenho nome. O único nome que eu tenho chama-se vitória. E como que acontece isso? É quando você entra na presença de Deus. Esquece quem te humilhou, esquece quem te magoou, esquece quem jogou pedra, esquece quem ficou para trás achando que você não era ninguém, é fulano, ninguém. Levanta a sua cabeça, não importa o que Deus, o que aconteceu, se foi Deus te permitiu, cresça, seja uma pessoa madura para saber, irmãos, que o hoje, o agora, esse momento, é o momento que Deus fez para você. É o momento que Deus colocou você agora. Asa poderia ter muito bem falado, não, eu peguei, eu peguei uma casa arrebentada, eu peguei um reino quebrado, eu peguei porta quebrada, eu peguei ferrônio quebrado, eu estou desanimado. Não, a Bíblia disse que Deus me levantou, arregaçou a manga e fez o que tinha que ser feito e agora Deus estava falando com ele, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. Durante muito tempo, eles me esqueceram, mas se você ficar na minha presença, eu vou abrir céu, eu vou abrir as coisas do céu para você e você vai ter muitas vitórias. Ele vem dizendo isso para o povo, para ele, e diz assim, esforçai-vos as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Até o verso de número 7, é Deus falando com Asa. O verso do número 8, o indiano, é Asa tomando a atitude. Perigo, uma das coisas que eu mais presto atenção, são crentes, aqui eu não conheço, mas são crentes, que ouve, 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 mas não age. Pastor, querido, vitória. Irmão, existem alguns milagres na Bíblia e você vê esse milagre. Deus falou para uma mulher viúva, através de Elias. Olha, vai lá e faz, porque a panela da farinha não vai parar. Então, Deus liberou uma palavra para aquela mulher. Quando foi em outra época, aí foi no caso de Eliseu, a Bíblia vai dizer que uma mulher viúva também procurou Eliseu. E Eliseu não liberou uma palavra profética. Não, não. Eliseu deu uma instrução. Às vezes a gente precisa de uma palavra profética. Às vezes nós precisamos que Deus libere uma palavra profética na nossa vida, uma profecia mesmo, e fala a eles que estão contigo, daqui a três meses, daqui a duas semanas, esse negócio que está na tua vida vai estar na... Eu gostaria que acontecesse sempre isso comigo. Eu gostaria que de vez em quando o profeta, Deus levantasse o profeta e falasse, a segunda-feira tem um dinheiro na tua conta, ô meu Deus do céu, estaria bem demais. Eu creio nisso. Quem creia nisso? Eu creio nesse negócio. Eu creio nisso. Eu acredito muito nesse negócio. Eu gostaria muito de ser ousado nesse negócio. Eu gostaria muito desse negócio. Só que tem um perigo muito grande. Dois perigos. O primeiro perigo é a gente ficar preguiçoso de não buscar instrução mais. É o que está acontecendo. As pessoas estão aqui, não. Mas as pessoas não estão mais buscando instrução, não estão mais buscando Deus, não estão mais buscando isso. Estão buscando curandeiro, estão buscando profecias, estão buscando A e B, para direcionar a sua vida como se fosse, como se o evangelho fosse um talismã da sorte. Não, irmão. Às vezes Deus fala conosco e diz, ó, tal dia, tal hora, tal momento, eu vou estar contigo, vou te dar vitória. Mas na maior parte Ele quer falar conosco. Eu tenho uma palavra para você. Ouça e pratique. À medida que você vai praticando, você vai colocando estacas. Estacas que ninguém mais arranca. Estacas na tua vida que o diabo não pode arrancar. Quando você faz aquilo que Deus manda, você cava um buraco na terra da sua existência. Você cava, estaca dentro da tua família. Você cava, estaca, você coloca colunas dentro do teu ministério. E aí o teu ministério vai um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos. Por quê? Porque Ele foi um crente de seguir instrução. Eu gosto muito de visão e revelação. Gosto, claro que não gosta. Só que tem outro perigo, qual é outro? Perigo. É que visão e revelação é para o momento. O tom de visão e revelação é para aqueles instantes, para aqueles momentos. Um socorro de Deus, um socorro imediato de Deus e Deus é bom para isso e Deus pode fazer isso na tua vida aqui hoje. Eu gosto disso, gosto de homens, homens e mulheres que Deus usa nisso, né? Gosto, eu sou, eu gosto desse negócio, agora só que eu não fico atrás deles, como não, 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 não sei que Deus usa ele. Homens, 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 homens. Pessoas ao meu redor que são amigos meus, Danielzinho, Jorge de Xerém, são homens assim que eu vejo, assim, eu falo, meu Deus, não tem tudo isso, eu falo o negócio todo. mas são homens de Deus, pregam a palavra, ensinam a palavra mas aqui você aprende uma coisa pastor, eu não tenho nunca mais ninguém falando comigo nunca mais um vaso colocou a mão na minha cabeça nunca mais ninguém rodou, rodou pior na minha frente e me deu uma palavra é por isso que a minha vida está enrolada não é por isso a sua vida pode estar enrolada porque alguns três meses atrás alguém te deu uma instrução aqui nesse púlpito e você não fez alguns dias atrás você pode ter ouvido uma instrução da parte de Deus através do seu pastor você não colocou em prática a filha disse que era aça quando ouviu isso ouvindo aça, esse negócio ele começou a agir você tem uma palavra de Deus pra você Deus tem uma palavra Deus tem liberado Deus vai liberar já liberou alguma coisa pra tua vida levanta tua mão e glorifica o nome do Senhor glória a Deus a Bíblia diz então que Asa olha o que a Bíblia diz então Asa pôs ouvindo essas palavras e profecias do profeta filho de Obed exporçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Bejamim como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim e renovou o altar do Senhor que estava diante do porte do Senhor ele começou a ouvir aquele negócio ele falou assim o que? Deus está comigo? poxa pra Deus estar comigo então ele tem que estar aqui sozinho irmão Deus quer estar no teu coração sozinho não quer estar acompanhando Abraão me dá seu filho seu único filho a quem tu amas sabe o que Deus estava? falou Abraão Abraão eu quero estar no lugar onde seu filho está simplesmente eu vou te falar um segredo um segredo um texto da Bíblia uma coisa assim linda que eu li Deus não prometeu a Abraão um filho Deus prometeu a Abraão uma nação se vocês e nós ficarmos segurando picuinhas dentro do coração você morre com aquela picuinha Deus tem muito mais coisa pra nós amém muito mais coisa pra nós muito mais coisa pra nós muito mais coisa pra nós quando a Asa ouviu esse negócio você falou assim não Deus tem que ficar aqui na ação na ação sozinho o que que está aqui dentro dessa nação que não deixa Deus sozinho Deus não é um Deus egoísta escute Deus não é um Deus egoísta mas nós precisamos entender que ele não vai agir junto com outros ele ele age com misericórdia em algumas instâncias ele provou pra Asa que não era não era escuta não era um hábito dele quando ele fala pra Asa Asa eu entrei lá entrei em Jael quando Jael não me queria pra provar misericórdia mas esse não é o meu hábito o meu hábito é entrar aonde todos me querem é ficar aonde todos me desejam abençoar aonde todos me amam eu quero reinar sozinho se eu reinar sozinho nunca mais vai entrar inimigo dentro dessa casa nunca mais vai entrar nada dentro dessa casa aqui tem um pastor eu gosto muito desse pastor mas eu estou com uma palavra que hoje irmão que eu estou falando isso em todo lugar que eu estou ouvindo amado eu sei que já saiu aqui desse público que eu vou falar não veja essa novela do outro lado do paraíso eu estou em todo lugar que eu estou pedindo permissão aos pastores amigos se falaram eu estou falando junto se não falaram eu estou pedindo permissão todos os sete demônios escraxados estão ali a bíblia diz assim olha quando saiu um e ele anda vai longe para trazer mais sete demônios para ver se a casa está vazia se a casa estiver vazia sem Deus vai entrar sete demônios piores do que aquele o que o diabo está fazendo hoje é fazendo com que as pessoas não tenha Deus no coração não tenha Jesus não tenha vida não tenha Deus no coração aí não tem vitória dentro de casa vai orar é aquela perturbação vai clamar é aquela perturbação por quê? porque estão ligando essas novelas e esses demônios estão irmão eu vou falar esses demônios estão entrando pela tela estão entrando assim as pessoas falam assim pastor isso não acontece acontece assim irmãos são coisas terríveis que acontecem então as pessoas tem que buscar a Deus tem que clamar a Deus tem que estar na presença de Deus Deus aqui é só o Senhor aqui só se clama o Senhor aqui só se busca o Senhor aqui é só o Senhor que reina aqui é o Senhor que dá aqui a glória é só pro Senhor meu tempo é pro Senhor a minha vida é pro Senhor o meu horário é pro Senhor meu descanto é pro Senhor o meu almoço é pro Senhor entra na presença dele Deus vai te aleluia glória 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 e aqui tem um texto muito e aqui tem uma coisa rapidamente por causa do nosso horário ele diz assim olha o que ele disse isso aqui me chamou muita atenção olha o que ele disse e de Benjamin como também as cidades que tomara das montanhas de Efraim e também as cidades que tomara das montanhas de Efraim sabe o que ele está dizendo aqui além daquilo que já tinha na vida dele já havia na vida dele de coisas coisas que entraram na vida dele ele consagrou a Deus tem muita gente que acha que pastor e pregador e tal fala sobre o negócio de dízimo e oferta porque quer o dinheiro do povo não a Bíblia diz que tudo na terra está condenado já isso tudo vai passar pelo fogo porque estará amaldiçoado Jesus quando veio ele morreu pela alma do homem pelo homem o sacrifício na cruz do Calvário foi se dado pelo homem até hoje a natureza geme pela sua redenção Jesus gemeu por nós pela nossa redenção em Cristo nós fomos redimidos mas a natureza ainda geme tudo que entrar na sua casa se você não dizimar e não se você principalmente não dizimar isso continua vindo com uma maldição de lá é o que a Bíblia me ensina isso está na Bíblia por que que Deus falou toda vez que o fruto da terra pega a premissa e traga a mim Deus estava falando consaga aquilo tudo que está lá através desse negócio para eu tirar a maldição para eu retirar a Bíblia diz assim trazer todos os dízios e eu expulsarei a maldição vou tirar a maldição eu vou arrancar esse demônio de lá eu vou entrar dentro lá dos 90% e não vai ter demônio que arranque nada mais da sua mão porque essa é a Bíblia então era isso que Deus estava falando com o povo o povo não entende isso então Deus estava falando com Asa Asa olha eu tenho vitória eu tenho bênção eu vou abrir vou encarar a outra coisa que Asa fez ele diz o texto e juntou todos os judaí e Benjamim e Efraim verso 9 e todos os estrangeiros de Efraim porque Israel vinha a eles em grande número vendo que o Senhor era com eles e asultaram-se em Jerusalém no terceiro mês no décimo ano do reinado de Asa e no mesmo dia ofereceu em sacrifício ao Senhor dos discosos que trouxeram 600 e dois 600 bois e 600 mil ovelhas 600 mil ovelhas olha pra cá quando eu estava lendo esse texto Deus estava falando que eles não perderam oportunidade a Bíblia o texto diz assim ó e juntou todo o judaí todo o Jerusalém e todo o Benjamim e vieram a a Efraim e vieram os estrangeiros vieram Manassés e veio todo mundo e juntaram-se no terceiro bíblio e no mesmo dia escute aqui um texto que eu vou falar rapidamente nenhum versículo da Bíblia está por acaso nenhuma palavra da Bíblia está por coincidência nenhuma palavra da Bíblia entrou pra uma coincidência pra uma instituição não existe os estudos exegéticos ok de pra uma uma complementação da ideia porque as ideias elas se elas podem em termos linguística humana elas ter uma diferenciação mas os termos que Deus permitiu entrar eles não estão nos termos e na exegética esse texto aqui tem essa expressão no mesmo dia e eu fui perguntar a Deus por que no mesmo dia Deus falou comigo quando eles se juntavam quando eles se juntaram quando eles eles tiveram aquela oportunidade porque isso aqui demorou muito tempo pra eles estarem juntos eles tinham guerras as casas estavam destruídas os muros estavam destruídos e agora a asa é convoca todo mundo e traz todo mundo e consegue trazer muita gente e até os estrangeiros a Bíblia diz até os estrangeiros até aqueles que não tinham muita comunhão não estava arrolado eles vinham então então eles naquele mesmo dia naquela oportunidade eles ofereceram sacrifício ao Senhor sacrifício ao Senhor eles ofereceram sempre quase sempre porém naquele dia quando o texto diz naquele dia é que pelo tempo que eles haviam estado sem o Senhor pelo tempo que eles haviam estado sem o verdadeiro Deus pelo tempo que na sua no reinado passado houve houve muitos muitos e muitos demônios que entraram e agora eles tiveram oportunidade de entrar ali na presença de Deus eles falaram para Deus Deus o Senhor nos trouxe aqui o Senhor nos deu essa oportunidade aleluia e eu não vou perder essa oportunidade para te adorar eu não vou perder essa oportunidade para fazer uma entrega total eu não vou perder essa oportunidade escuta o que eu vou te falar querido tem muita gente que precisa às vezes até mesmo dentro da igreja pastor eu vou esperar o ano que vem para começar uma campanha de consagração eu vou esperar o ano que vem começar para eu começar a me entregar começar com o pastor que decidia não eu vou esperar o ano que vem o ano que vem eu vou chegar pastor pastor ano que vem Deus só pode contar comigo para o que deve vim eu vou vir às quartas vou vir os seus tempos livres eu estou estudando ao tempo livre eu vou me consagrar eu vou me entregar eu vou entregar as minhas entradas eu vou entregar a minha vida mas ano que vem ano que vem pastor é que eu tenho alguns olha a bíblia diz que eles não fizeram isso a bíblia diz que no mesmo dia na mesma hora deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo aqui agora você está aqui nesta noite você está aqui neste momento eu não sei se domingo vai chegar eu não sei nem se sábado vai chegar eu não sei nem se 10 horas vai chegar eu não sei nem se meia noite vai chegar eu não sei de nada eu sei que agora neste exato momento eu estou na presença do Deus vivo eu estou na presença daquele que vive e renda para todo o sempre eu não sei de nada nesta noite eu vou trazer um relato aqui você vai ficar chocado mas eu tenho que fazer lembra daquele homem que entrou dentro da igreja evangélica nos Estados Unidos pensa naquelas pessoas cultuando e adorando de repente entra alguém e mata um deles a gente tem que pensar nisso pastor eu estou aqui mas daqui a pouco eu vou sentar daqui a pouco eu vou comer um insumo daqui a pouco daqui a pouco irmão é outro é outro tempo um tempo é aqui agora o tempo é esse momento aqui agora esse é o momento de consagração esse é o momento de entrega esse é o momento que você precisa de vitória e esse é o momento que Deus precisa do teu coração e eu Jesus você tem que levantar a mão e falar Deus eu abro mão de todas as minhas parcelas eu abro mão de tudo que eu sou de tudo que eu tenho eu me entrego de coração eu me rasgo para ti eu entro da tua presença eu coloco a minha vida diante de ti quem quer fazer isso levanta tua mão e deseja a ele deseja abrir o coração para ele e Deus vai te dar vitória aleluia aleluia olha o que Deus falou para Asa Asa se o povo se vocês estiverem comigo enquanto eu estiver com você vocês estiverem comigo eu estou com vocês se vocês me deixarem eu vou deixar vocês pastor quais são os momentos a gente que a gente deixa a Deus é quando a gente desliga do culto irmãos eu sou muito eu sou muito catenicórdia eu sou muito detalhista nesse negócio eu sei escute eu sei por experiência própria o que é dez minutos desligado o que é dez minutos cinco minutos você está aqui dentro de repente a tua mente ser fugida assim um 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 pensamento uma ideia roubar a tua mente para dentro das suas dos seus problemas roubar a sua mente para uma uma decepção que você passou ontem roubar a sua mente tirar a sua mente isso é muito sério desculpa que eu vou te falar enquanto você está aqui tem guerra espiritual contra você enquanto você está aqui tem muitos demônios que não gostou do que você veio aqui nessa noite mas eu não estou nem aí para eles enquanto você está aqui tem um Deus que já sabia que você está aqui nessa noite olha é uma nossa enquanto você está aqui Deus já sabia que você ia estar aqui nessa noite e ele está preparando o céu de ventória para você há um mundo espiritual aqui trabalhando para você então você entrega o teu coração para ele dê a tua melhor glória para ele abra tua boca para glorificar o nome do senhor entra na presença dele com força eu sou frameguista onde eu sofri aleluia quando o framengo Deus fez o segundo e virou deu um alívio meus irmãos a gente fica na casa Deus às vezes não fica tão atribulado não, não irmão se é para ficar atribulado fica atribulado em você não ter dado glória em você não ter dado aleluia ainda não está entrando na presença de Deus se é para você ficar nervoso é Jesus aleluia glória a Deus entra na presença dele agora que Jesus vai virar esse jogo Jesus vai virar esse jogo Jesus vai virar esse jogo você pode acessar mas Jesus vai virar esse jogo para a vitória eita Deus eu iria para cá do atalho para a vitória ela para cá não é nossa sexta-feira ela vai virar Deus está falando aqui comigo Daniel Deus falou comigo aqui agora Daniel sexta-feira aqui é sexta-feira marcada de vitória e eu tenho milagre para fazer aqui nesta noite Deus tem um milagre para fazer aqui nesta noite Deus tem um milagre eu não sei quem vai sair daqui com um milagre eu vou sair daqui com o meu milagre Beatriz vai sair daqui com o seu milagre quem mais vai sair daqui com o seu milagre agora o nome do Senhor escuta glorifica o nome dele eu termino dizendo o seguinte e no mesmo dia ofereceram esse sacrifício ao Senhor os dispostos que torceram vocês sentem e entraram no conserto irmãos olha o que eles fizeram no mesmo dia e entraram no conserto de buscar o Senhor Deus e seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma e de que todo aquele que não buscasse a coisa ficou tão séria que o seguinte e de todo aquele que não buscasse o Deus de Israel morresse olha aí desde o menor até o maior desde o homem até a mulher e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e trombeta e buzinas escute o que eu vou falar Deus é Deus e pacto eu estava conversando com uma pessoa da minha igreja falou irmão Deus falou comigo você precisa fazer um conserto com Deus um pacto com Ele sabe o que a pessoa falou comigo falou pastor eu tenho medo de fazer pacto com Deus porque eu não sei se eu vou cumprir falei irmãos isso é falta de amor a Deus não estou falando voto não estou falando pacto pacto de fidelidade pacto de compromisso pacto de ser crente mesmo de verdade pacto de entrar na presença dEle e Deus e Deus vai ser a pessoa que mais vai te ajudar a cumprir esse negócio o Espírito Santo é que vai colocar no teu coração eles aqui eles fizeram um compromisso com Deus e o compromisso foi tão forte que ele falou assim que morramos que desçamos a sepultura que não gozemos mais de vida sobre a face da terra se nós não fizermos isso aqui de buscar o Senhor com todo o nosso coração havia época que a gente falasse Senhor me leva mas não me deixa ir para o mundo me leva mas não me deixa pecar hoje as pessoas aqui não mas as pessoas estão pecando não estão nem aí estão estão e não fazem compromisso com Deus e Deus está falando assim mas eu quero abençoar eu quero eu quero colocar um canal de bênção um canal de vitória eu quero abrir um canal que nunca mais vai ser fechado aleluia e o único jeito disso é Deus colocar um pacto glória a Deus é claro que Deus colocou um pacto eterno chama-se Jesus Cristo o pacto eterno aqui simbolizado é o próprio Jesus ele é o nosso pacto eterno ele é o canal eterno esse canal que entre nós o pai nunca mais vai ser destruído mas escute o que eu vou falar pode ser obstruído quem obstrui somos nós mesmo são as nossas bagagens de lá pra cá já está aberto de lá pra cá não tem dificuldade de lá pra cá as vitórias já estão prometidas e já estão feitas de lá pra cá Deus já liberou tudo quanto é bênção pra tua casa pra minha casa pra minha vida pra minha existência de lá pra cá tudo que ele ganhou da cruz do calvário para nós já está liberado não há maldição nenhuma contra nós se Jesus estiver na nossa vida o problema é que nós às vezes falamos a Deus não está comigo o evangelho não é isso a isso ou aquilo outro aí eu não vou ser mais tão isso eu não quero mais ser eu não quero ser tão crente igual era antigamente antigamente eu era um crente assim assado tem gente que está falando pastor antigamente eu era crente crente bobo que todo culto estava que estava orando o tempo todo não, não, não não irmão isso não era ser crente bobo até aquela época nós éramos crente que amávamos mais a Deus nós estávamos mais apaixonados nós estávamos mais comprometidos nós estávamos mais na presença dele e a vitória que é fácil Deus está falando aqui conosco nessa noite volta meu povo volta pra minha presença entra na minha presença com força e eu vou abençoar a vida de vocês eu leio eu leio eu leio eu recebo uma palavra da parte de Deus aqui agora no meu coração aleluia tem pessoas aqui nessa noite que tem saudade de como era alguns anos atrás tem pessoas aqui nessa noite que tem saudade falar pastor eu não sei o que mudou eu não sei eu não sei porque que eu fiquei assim tão desculpa a expressão tão relaxado tão acomodado aleluia eu também não sei e também não quero saber e Deus também não quer saber Deus quer saber o que que você quer fazer agora aleluia foi isso que Deus falou com as a asa muitos deles ficaram na época que não me buscaram eu não quis nem saber disso eu quero saber agora eu estou eu estou com as minhas mãos cheias pra abençoar irmão escute o que eu vou falar escute o que eu vou falar assim como nós aceitamos Jesus como salvador olha olhem pra cá quando você a pessoa está no mundo e ela do coração aceita Jesus como salvador eu senti isso na hora quando eu aceitei Jesus na hora quando eu aceitei Jesus na hora eu senti um pedro cair nas minhas costas eu senti meu coração não ser lavado eu senti uma alegria na hora na hora pastor na hora assim uma coisa na hora a partir dessa experiência eu sempre acreditei quando você faz um negócio sincero pra Deus é na hora a vitória vem na hora a rua pode vir na hora o milagre quando o câncer vem na hora ai que é massa Deus não está aqui irmãos brincando com a gente não ele não vem aqui pra ficar olhando pra você você fazer um pacto com ele e nada acontecer não alguma coisa vai acontecer alguma coisa hoje vai acontecer algumas coisas vão começar a quebrar-se algumas cadeias vão começar a romper na tua vida agora quem crê nisso quem crê nisso e crê nessa passão eu creio eu quero hoje fazer uma aliança forte com Deus uma aliança com missões uma aliança com a obra uma aliança uma aliança eu quero me entregar hoje eu quero me consagrar eu quero entrar na presença de Deus hoje porque eu preciso de um milagre você quer sair do seu lugar agora você quer fazer isso ou você quer deixar isso pro ano que vem você que sabe ou você quer deixar isso pra outra hora você que sabe mas eu estou falando contigo hoje Deus está falando comigo hoje você precisa fazer uma aliança comigo agora eu não estou falando aliança de pessoas que estavam desviadas pra fora não eu estou falando uma aliança de renovação eu vou renovar a tua vida eu vou entrar forte se você entrar na minha presença você quer?